Música Fala galera, eu sou o Leo Magalhães, administradora do portal WebTech Tutoriais E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como excluir todas as pastas vazias do seu computador Para fazer isso, vocês vão fazer download deste arquivo executável, vintremover O link desta página vai ter na descrição do vídeo Vocês vão entrar nesta página, cliquem aqui, vintremover.exe E o download vai estar sendo feito Ele não é instalável, ele é arquivo executável, eu já fiz isso E quando ele baixar, você vem aqui e executa ele Ele é bem simples Bota aqui, uai Pronto, você pressiona aqui na pasta, você vai escolher o local para o programa, para o arquivozinho, né Ele escanear, eu vou botar aqui, disco local C, vou dar ok Aí você vai clicar aqui nesta setinha, ele vai perguntar se realmente você quer deletar as pastas Descolocar o C, você dá ok E aí ele vai começar uma varredura no seu computador E aí você pode variar dependendo de quantas pastas tem, as e tal, enfim Para a videoaula não ficar muito extensa, eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto assim que terminar Bom, galerinha, ele terminou aqui de fazer o escaneamento E aí quando ele termina o escaneamento, ele também já remove Então aqui foi escaneada mais de 31 mil pastas Dessas 31 mil, ele excluiu 2.475 pastas foram removidas Isso dá ok aqui E é isso, dica simples, rápida As pastas vazias, elas não ocupam lugar, não ocupam espaço, perdão Em nosso computador, no nosso HD Mas elas puxam um pouquinho do processador Então, também é vazia, não tem utilidade alguma A gente faz a limpeza e tá tudo certo Deixa eu fechar aqui o programa Se inscreve no canal, é esse que tá aí na tela Portal Webtec, tem videoaula todos os dias às 10 da manhã E curte nossa página no Face, que é Portal Webtec E compartilha também os vídeos, comenta É isso aí, valeu, até a próxima Fala galerinha, eu sou Liana Magalhães, administradora do Portal Webtec Tô aqui pra convidar você pra curtir nossa página no Facebook E se inscrever no nosso canal, que vai ter vídeo todos os dias E você não perde nada É isso aí, valeu e até a próxima